Não te quero mais Na madrugada feito traça Feito barata Feito cupim Dizer pra mim que eu gosto mais de mim É que eu sou assim E não tem jeito Vai sair da minha vida Você vai ter que mudar Da minha casa De atitude e chegar Ainda mais agora que eu vou viajar Pra me livrar de você Não quero mais ser seu amigo Nem inimigo, nada Andar de madrugada feito traça Feito barata Feito cupim Dizer pra mim que eu gosto mais de mim É que eu sou assim E não tem jeito Pra entrar na minha vida Você vai ter que mudar Oh, na minha casa De atitude e chegar Ainda mais agora que eu vou viajar Pra me livrar de você Não quero mais ser seu amigo Nem inimigo, nada Pra entrar na minha vida Você vai ter que mudar Oh, na minha casa Dos meus amigos e chegar Ainda mais agora que eu já viajei E me livrei de você Não quero mais ser seu amigo Nem inimigo, nada Pra entrar na minha vida Você vai ter que mudar Nem inimigo, nada Pra você é o fim da estrada Com você fechei a tampa Chega no meu, chama no meu Ainda mais agora que eu vou viajar Chega e me livrei de você Não quero mais ser seu amigo Nem inimigo, nada